Música Então eu vim falando da questão política aí, enfim, e ontem eu toquei no assunto a questão de dinheiro, né, de recursos, o governo, da onde vão sair os recursos e o que realmente falta nos municípios, a gente conversa com muitos prefeitos, faltam mais recursos, hoje só com o orçamento que os municípios recebem eles conseguem manter a estrutura, para eles fazerem mais investimentos eles dependem das emendas parlamentares, é a única maneira que tem hoje os municípios investirem, fazer uma praça, construir alguma coisa a mais, né, além daquilo que vem do orçamento, então sem esses recursos extras os municípios não conseguem, né, avançar, fazer modernizações, melhorias, enfim, para a população. Então falta dinheiro e é sabido que falta em toda a estrutura, né, os municípios fazem um esforço gigantesco em termos de gestão aí para tentar equalizar isso e oferecer para a população, só que ainda teríamos que, teria que ter mais recursos para que justamente, né, pudéssemos avançar e aí, por exemplo, acessos asfálticos sem, os municípios dependem da questão dos estados, recursos de estados, né, nós aqui no Alto Uruguai, né, que não recebemos recursos e está exterminando mais uma gestão, né, de governador sem a conclusão de um único acesso asfáltico, quer dizer, a gente não é prioridade, né, o Alto Uruguai não é prioridade e não vem sendo há muitos anos aí, né, para os governadores. E um outro ponto agora, me referindo à questão dos presidenciáveis, os candidatos a presidente, quer dizer, é a questão de de onde vai sair os recursos para ser implantado em todas as propostas que vêm sendo colocadas aí, né, nós temos uma população endividada, muito endividada, né, sem poder aquisitivo e uma economia totalmente engessada. E um ponto que eu acho que não vem sendo falado, né, não vem sendo comentado, para ilustrar é esse gráfico aqui, ó, isso que foi o orçamento da União executado em 2017. Então, não se ouve nenhum candidato falar nessa questão amarela aqui, ó, nessa fatia amarela, quer dizer, um país que não tem recursos, que está completamente sem poder de investimentos, né, destinar praticamente 40% de tudo que é arrecada para juros e amortizações da dívida, quer dizer, por que não rever, tentar iniciar e rever o que se faz ali, todo esse recurso que vai para lá, né, para tentar ver se sobra, quer dizer, auditar isso para ver se realmente sobra alguma coisa para fazer investimento nessas outras áreas. E aqui estão os municípios com praticamente 9% de transferências de estados e municípios aqui, de todo o bolo, né, quer dizer, onde a vida realmente acontece, que é aqui nos estados, né, e nos municípios, é uma fatia insignificante, né, muito pouco, quer dizer, por que não olhar para isso e a gente não vê os candidatos falando sobre esse assunto, nenhum candidato fala sobre esse assunto, dinheiro, de onde vai sair os recursos e por que não, quer dizer, olhar e ver se é possível, né, quer dizer, mexer em alguma coisa aqui para que a gente tenha reflexo nessas outras áreas. e essa questão do dinheiro não vem sendo tocada, quer dizer, como é que vai ser depois? Então, e um outro ponto central para finalizar, já está estourando aqui o meu tempo, é o seguinte, se não renovar o Congresso, pode botar quem quiser lá de presidente, mas a chave de todo o processo também é renovar o Congresso, e sem essa renovação, e a estrutura está feita para não renovar, né, por isso o eleitor tem que estar muito atento, quer dizer, provavelmente as mudanças não vão, não vai ter muitas mudanças aí na estrutura política e econômica do país para os próximos anos. É isso aí.